Música Amigo colorado seja muito bem vindo a este canal, aqui você tem voz, o espaço aqui é democrático então fique a vontade para deixar a sua crítica, para fazer o seu elogio é sempre bom saber o que o torcedor colorado está pensando antes de começar o vídeo eu gostaria de deixar um recado bem legal para você está procurando camisetas do Inter, todos os modelos, entra lá no arroba CoperoStory arroba CoperoStory no Instagram e o preço bem baixinho, entra lá que vale a pena Bom, o Rodinei, o grande Rodinei titular do Inter mostra a fragilidade que nós temos na lateral direita é claro que com a lesão do Saravia e o Heitor também não vinha tecnicamente agradado o treinador Miguel Ramírez aí o que acontece? Acontece de que um jogador limitado ele vira um jogador essencial é por isso que não pode contratar jogadores limitados assim como Marcos Guilherme como esses jogadores que toda a torcida está saturada está cansada de saber, Marcos Guilherme, lindoso esses jogadores uma hora eles vão ter que entrar e quando não tiver mais ninguém pior ainda, eles vão se tornar essenciais o Rodinei é um jogador muito comum ele tem muita força física, muita vontade mas sim, é um jogador muito comum tecnicamente eu acho o Heitor melhor mas aí, se você me dissesse bom, Heitor no momento ou Rodinei? qual dos dois você colocaria como titular? no momento, futebol é momento o Rodinei está melhor mas eu não vejo motivos para o Rodinei ficar jogando até o fim do seu contrato com o Inter ele não será jogador do Internacional eu acho que é burrice da direção é burrice desse treinador ficar contando com o Rodinei já tem que colocar outro lateral experimentar outro lateral, o Mazete, por exemplo para ir se entrosando no grupo porque o futuro do Inter é o Mazete, é o Heitor Saravia não o Rodinei aproveitar o que? ficar com o jogador aí mais até o fim do Grenal então eu acho que o Inter apenas está fazendo vitrine para o Flamengo é isso que está acontecendo o Inter coloca o Rodinei na Libertadores o Inter coloca o Rodinei numa final do Galchão do Grenal para fazer vitrine para o Flamengo se algum clube se interessar pelo Rodinei quem vai lucrar com isso é o Flamengo então eu acho que foi uma não foi legal foi uma decisão errada do Miguel Ramirez da direção colocar o Rodinei como titular e eu fiquei sabendo também pelo canal do Marcos Mello FC sempre acompanho as notícias por lá que o Inter não está interessado e o Inter não vai contratar um lateral esquerdo bom, se o Moisés é a nossa única opção de lateral esquerdo então nós temos que nos contentar com uma lateral burocrática de muita força física e pouca qualidade num cruzamento pouca qualidade em uma jogada mais onde o lateral que o Miguel Ramirez quer que os laterais atuem pelo meio que entrem que atuem como meias é a gente não eu acho que o Moisés não sabe fazer isso então de repente ele teria que dar mais oportunidades também para o Léo Borges entrar em algumas partidas e ver como é que o garoto aí vai atuar ficar utilizando apenas o Moisés o Moisés a gente já sabe o futebol do Moisés muita força física muita vontade marcação mas quando vai ao ataque tem suas fragilidades não é um jogador técnico então eu acho que para o esquema do Miguel Ramirez o Moisés não tem essas características e o Inter só o treinador apenas utiliza o Moisés eu acho errado deveria dar mais oportunidades para o Léo Borges o Léo Borges não foi bem em algumas partidas beleza mas quantos jogadores né caso de Marcos Guilherme lindoso o próprio o próprio o próprio o próprio o próprio Nonato sempre entra né cara sempre ganha oportunidades então o que custa dar uma oportunidade para esse garoto né e na lateral direita eu acho que está na hora também de subir esse garoto o Tobias 17 anos no Santos pode jogar com 17 anos porque raios no Inter não pode jogar garotos que protecionismo é esse que que zelo é esse se o cara com 24 anos já está velho para ir para a Europa e 17 para chegar nos nos 20 17 18 19 20 21 22 23 24 7 anos então é pouco tempo não dá para ficar rateando aí se o garoto joga muito acessora ele trabalha a mente dele coloca aos poucos não custa ninguém o torcedor não vai cair matando em cima do guri coloca em jogos em jogos que eventualmente já estão decididos como numa Libertadores onde o Inter apenas não precisa de resultado coloca esses garotos cara estão guardando 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 aí quando tiver 24 anos a Europa nem quer mais 24 25 já está velho para ir para a Europa né então é isso aí cara os nossos laterais são muito comuns com exceção do Saravia né imagina uma lateral com o Saravia jogando bem que o Saravia é acima dos que estão ali e na lateral direita aí o Vinícius Tobias estoura puxa o Inter fica com um time muito interessante fica com um time muito forte ainda mais com a entrada do Tyson né dá um outro status aí porque o time que joga no 4-3-3 com dois laterais que saibam atuar pelo meio e que saibam atacar é uma arma muito poderosa né Flamengo de 2019 que o diga né com o o Rafinha e o Davi Luiz então é isso aí eu acho um erro o Inter utilizar o Rudinei ficar utilizando o Rudinei fazendo vitrine para o Flamengo e na lateral esquerda dá uma chance aí para o Guri cara dá uma chance para o para o Léo Borges e na lateral esquerda de vez em quando cara na lateral direita utiliza o Marzete porque daí a gente vai tirar a prova dos 9 se os guris podem deslanchar ou não né essa é a minha opinião então é isso aí se você concorda discorda deixa aqui a sua ideia o legal mesmo é a gente trocar uma ideia aqui um abraço torcedor colorado é isso aí